Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem me assiste. Aqui quem fala é o Maceonei, eu moro aqui no norte do Espírito Santo, certo? Estou aqui para mostrar para vocês, esse é o meu terceiro plantio que eu faço de melancia e uso o sistema da NIM Brasil, controle biológico e nutricional. Estou aqui para mostrar o resultado para vocês, essa melancia é da variedade Top Gun, certo? Ela está em uma faixa de 2 a 4 frutas por planta, beleza? E o que me surpreendeu, como sempre, é a precocidade da colheita. Essa melancia eu vou colher ela com 70 e poucos dias, já tenho melancia madura, certo? Então é um período muito rápido. E outra coisa, em relação à pulverização, para inseto estou usando apenas o óleo de NIM da NIM Brasil. E até o momento, a praga que entrou aqui foi largata, mas ela entrou e já vazou fora. Ela começou a dar uma raspadinha em alguns frutos, mas não chegou a furar, não chegou a danificar nada, certo? Essa melancia só não fechou de beco, porque vale lembrar que a gente passou aqui por uma onda de calor nunca vista antes, agora no mês de novembro, certo? Hoje é 20 de dezembro. Então ela sofreu muito. E desde quando eu plantei até hoje, 67 dias fazendo hoje, ela viu apenas de chuva 15 milímetros. O resto é tudo irrigação no gotejamento, certo? Então a precocidade tem que ser aplaudida. Melancia aqui, se você procurar, você acha melancia madura. Com menos de 70 dias, certo? Ela está com 2 a 4 frutos por planta. Só que tem 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. É a variedade Top Gun, né? Não é a Manchester, aquela que dá maior. Mas está tudo aqui fruto com 10, 12, 15 quilos tranquilamente, entendeu? Claro, tem os menores, porque não tem jeito, né? Mas o resultado é satisfatório, tá? Precocidade. Usos até o momento zero de inseticida. A única coisa que eu usei química aqui até agora, além da adubação, é claro, né? Foi um fungicida. Com 15 dias de plantado, apareceu. Mas depois disso, só o sistema caramuru com o óleo de ninho está dando conta. Beleza? Zero inseticidas. Vamos lá, vamos lá.